Saravá, Saravá, Jogo de Damas, estamos aqui novamente atrás de opiniões ou opiniães, como diria o ministro da deseducação. Enfim, dando as boas-vindas para vocês, lembrando vocês de se inscreverem no canal Jogo de Damas, JDD, curtirem nossa página no Facebook. E a conversa hoje tem a ver muito com essa situação pós-eleição, embora já faça bastante tempo. Algumas coisas ficaram pelo caminho e algumas tristezas e alguns resgates. E hoje a gente vai falar com uma pessoa que trouxe momentos de esperança para a gente, num país que a derrota virou uma palavra diária. Mas essa pessoa trouxe uma luz em certo momento, que é a Márcia Tiburi, escritora, ex-candidata ao governo do Rio de Janeiro. E a pergunta para abrir o nosso papo, Márcia, é como é que foi essa sua experiência? E se nesse cenário que você está vendo hoje, você voltaria a atuar como agente político? Saravá, bem-vinda. Obrigada, é um prazer falar com você de novo. Alegria mesmo, que bom. Então, estamos todos de luto pela democracia e todo luto implica um trabalho, implica uma elaboração emocional, mental. Esse luto pela democracia não se dá, não é uma coisa simples, não se dá com nenhuma tranquilidade. Quem tem... Ou seja, não é uma morte esperrada, é uma morte terrível. E nós não podemos nos tranquilizar em relação a ela. Acho que nós devemos permanecer intranquilos. Assim como estávamos antes da eleição, devemos permanecer intranquilos. É claro que precisamos também nos livrar, naquela época que quando a gente conversou eu falei disso, a gente precisa ultrapassar a depressão cívica, precisamos ultrapassar essa melancolia. Mas, ao mesmo tempo, não é possível fazer isso como se fôssemos pessoas inocentes ou ingênuas ou imbecis que não percebem o fundo do poço no qual nós estamos colocados e colocadas todos nesse momento. Então, eu, como todo mundo, estou muito triste, evidentemente. triste com o Brasil, triste com os jogos sujos de políticos que destroem a política, porque existem pessoas que querem fazer uma política de transformação, uma política que realmente realize os direitos e os anseios de um povo que tem necessidades e que precisa de direitos, precisa ter direitos e direitos que sejam assegurados por todos. No entanto, o que a gente vive hoje é o cancelamento de um projeto democrático para o nosso país. Isso é gravíssimo. Como não viver de maneira inlutada esse fascismo? Ao mesmo tempo, eu posso dizer assim, que da minha parte, pessoalmente, desde dois mil e poucos, mas, sobretudo, eu posso citar com um exemplo, 2015, quando eu publiquei o meu Como Conversar com o Fascista, que eu já percebia, enfim, como a mentalidade brasileira vinha sendo violentada e como os meios de comunicação vinham produzindo um tipo de mentalidade que era a crítica, isso que a gente pode chamar de imbecilização geral do Brasil. As redes sociais colaboram muito para isso, porque nós podemos usar as redes sociais, com certeza, para coisas muito boas, para fazer avançar uma mentalidade democrática, mas essas redes também podem ser usadas para fazer avançar uma mentalidade autoritária. Então, nós precisamos também pensar nisso nesse momento. E, pessoalmente, como professora de filosofia, posso dizer que me candidatei também preocupada com essa cena, mas muito preocupada também com o fato de que a política vem sendo destruída e também porque ela é ocupada por sujeitos que são donos do poder econômico, que são coronelistas. Hoje, a gente vê, além de tudo, não são apenas coronelistas, quer dizer, aquele antigo dono do poder, aquele antigo dono que se achava dono de tudo, mas dono das terras, dono dos corpos. Hoje, é também o assassino, o miliciano, o miliciano que abusa, que violenta, que maltrata e que, no limite, mata. Então, nós temos um governo ocupado por esse tipo de mentalidade, de perspectiva e de prática. E, no Rio de Janeiro, onde eu fui candidata a governadora, por que eu fui candidata? Essa é uma pergunta. Eu fui candidata não apenas porque Lula me chamou para isso, mas eu fui candidata também pela minha preocupação com o estado da política e por eu acreditar que as pessoas que não são típicas da política devem mudar a política e devem fazer isso ocupando a política. E, quando eu falo dessas pessoas que não são típicas da política, que não estão acostumadas à política, que parecem intrusas na política, eu penso em, na maior parte dos cidadãos, nas mulheres, que são imensa maioria, penso em todas as minorias, todas aquelas pessoas que são maioria populacional, mas são minorias políticas, ou seja, nas pessoas também marcadas pelos preconceitos de raça. e eu continuo achando que nós precisamos ocupar esses espaços. Mas não é uma coisa simples, é uma coisa que você se coloca em risco de vida quando você participa disso. E, no caso do Rio de Janeiro, eu diria que talvez seja ainda mais grave do que em outros lugares do nosso país. o nosso país, em vez de se encaminhar para um avanço da sua própria civilidade, da sua cidadania, em vez de progredir humanamente, socialmente, em termos de direitos, em termos de abertura, de perspectivas, de oportunidades para as pessoas, tem se transformado num grotão, num território em que vence simplesmente aquele, não é simplesmente mais forte, mas aquele que pode matar. Isso é preocupante. Eu vejo que fazer política no Brasil é uma questão letal. E se a gente lembrar da nossa querida companheira assassinada, há uns meses, Marielle Franco é a prova, o assassinato de Marielle Franco é a prova dessa leitura que eu estou fazendo nesse momento. Nós já sabíamos disso, né? Mesmo assim, eu me candidatei, porque eu acreditava que era possível, diante de tantos absurdos, que alguma coisa muito diferente pudesse calar no coração das pessoas. E houve pessoas que corresponderam a essa possibilidade. Houve um número que eu não considero pequeno de pessoas, porque era tão utópica a minha... Eu fiquei com 5%, cerca de 5% dos votos, que é muito pouco, mas, ao mesmo tempo, considerando que era uma proposta tão ousada, tão diferente de uma mulher, de uma feminista, de esquerda, escritora, professora de filosofia, eu prefiro pensar na beleza, na generosidade das pessoas que votaram em mim, todas sonhadoras, idealistas, utopistas, querendo um mundo melhor, e eu prefiro pensar nessas pessoas do que nos 60% que aprovaram o fascismo. Você falou várias coisas que me chamaram a atenção. Uma delas seria sobre... Eu lembrei da história do luto, uma vez eu fui assistir um espetáculo da Clarice Abujamra, que é uma mulher incrível, incrível, e ela, no final, ela teve um bate-papo e era um texto muito pesado, era um texto sobre a finitude da vida. E, no final, teve uma conversa e ela falou uma coisa que me marcou muito, isso foi há muitos anos, e até hoje eu penso muito nessa frase. E um dos grandes problemas do nosso tempo é que a gente perdeu o contato com os rituais. E o ritual do luto era um deles. A pressa da vida, a pressa do mundo, a pressa de se tomar uma posição, nos roubava essa experiência do luto, que não é só uma experiência... Ela não é um costume, ela não faz parte só de um costume ou de uma cultura. Ela é uma questão interior mesmo, da pessoa se localizar na vida e se localizar diante da morte. Não só da morte do outro, mas da própria morte dela, da relação dela com a perda dela. É uma morte. Mesmo para quem fica, morre um pouco também. Então, quando você falou isso, e a gente está sentindo isso no país, apesar de todos esses absurdos em 40 dias, parece que essa avalanche que cai sobre a gente todo dia, todo dia essas barragens se rompem sobre nossas cabeças, você falou isso... A gente não tem nem tempo de sofrer o luto, porque a gente é surpreendido, a gente acorda já pensando o que vai acontecer hoje. Então, assim, em termos da tua experiência política, te frustrou essa tua experiência? Esse 5%? Não, isso... Não, eu sou bem treinada nas frustrações, porque eu venho de um lugar em que a gente já... Eu venho de um lugar, de uma história, que eu acho que a frustração já foi tão inicial. E a gente que é mulher, a gente já é frustrada desde a origem, né? A gente já é traída desde a origem. Então, para falar um pouco de... Para quem entende psicanálise sabe do que eu estou falando. Então, a gente não nutre ilusões, né? Essa é a questão. E por mais que a gente se esforce por sonhar, por idealizar, toda essa nossa idealização é realmente efeito de muita generosidade, porque nós não nutrimos ilusões. Então, quando eu falo, por exemplo, do feminismo e continuo acreditando nele e achando que ele é o nosso futuro, é porque eu acredito realmente que o feminismo, como potência, poético, política, é o contrário desse fascismo que é machista e que é capitalista. Então, eu acredito nisso. Agora, eu não me sinto frustrada. Eu me sinto realmente triste porque vejo que venceu a estratégia suja. Venceu, na verdade, um jogo sujo. que nós tivemos uma campanha absolutamente limpa, generosa, bonita, uma campanha com muitos problemas, com muitos defeitos, mas era uma campanha em que a gente não jogou sujo com ninguém. Só que venceram aqueles que jogaram sujo. Então, essa é uma questão que nós também precisamos nos colocar. Mudam as condições para se fazer campanha política no Brasil a partir do que foi produzido em 2018. Essa é uma questão séria para nós. Como faremos política a partir daqui? Qual política? E quais serão as metodologias políticas, inclusive no que concerne a uma campanha política? A partir do momento em que o WhatsApp, agora o WhatsApp está permitindo apenas transmitir para listas de cinco pessoas. Agora o WhatsApp está controlado. Mas por que o WhatsApp não estava controlado em maio do ano passado, em fevereiro do ano passado? Como é possível que possa se comprar tantos telefones estrangeiros com outro tipo de regulamentação e se produzir uma campanha tal de fake news como foi feita contra os candidatos que agiam dentro de parâmetros honestos e éticos? Quer dizer, o grupo fascista que ganhou o poder contra os demais grupos, e aí vou colocar os demais grupos, a direita e a esquerda, mas os fascistas que são extrema-direita venceram por quê? Venceram a esquerda e venceram a direita. Ainda que muita gente da direita seja capaz de ter mais contato com essa gente aí agora. E até certos pessoas da esquerda, cujos motivos a gente sempre tem que ficar tentando compreender o que deu nessa gente. Mas são essas novas condições e acho que nós vamos ter que pensar nisso. Diante da derrocada dos princípios da verdade, da bondade, da beleza, que era uma tríade metafísica que orientava o mundo que nós conhecemos no passado, essa tríade foi retirada da cena em nome da mentira, da maldade, da má fé que a gente vê hoje nessas ações e da feiura, de um tipo de estética também, não estou falando no sentido clássico da feiura, mas estou falando no sentido de substituir tudo aquilo que fazia sentido, que tinha harmonia, que era organizado o que permitia a compreensão, mesmo que fosse arte contemporânea, se tira o sentido das coisas, se tira a sensibilidade, a emoção normal, a emoção desejável e se substitui por toda essa loucura. Então, agora fiz um livro, inclusive, o meu livro que vai ser lançado em março, chama Delírio do Poder e é sobre isso, é sobre psicopoder e loucura coletiva na era da desinformação. A gente está vivendo uma época em que somos todos vítimas, não apenas de fake news, que são essas notícias falsas, bem inventadas, recortes maldosos, mas também toda uma mistificação, toda uma conversa fiada, todo um desvio de atenção, cortinas de fumaça, tentativa de destruição da reflexão e dos atores que também buscam construir uma reflexão mais séria do país. Então, a gente vai mal. Só que, assim, eu sou otimista por prática de vida, teimosa por curiosidade, por insistência, a vida também me levou a isso. e eu tenho muita fé de que a gente, muita crença de que a gente vai resistir muito e de que a gente vai, apesar das matanças, apesar das desgracas, apesar desse fundo do poço de lama, apesar da desgraça cotidiana, das péssimas notícias, dos horrores, dos assassinatos, da destruição de grupos, de pessoas, de indivíduos, eu acredito que a gente vai conseguir fazer daqui a pouco o povo acordar, porque a gente está vivendo uma hipnose coletiva, patrocinada internacional. Márcia, Márcia, teve um momento, não, isso já é um processo que culminou, enfim, nessa situação toda, o gato está destruindo o meu estudo. Teve um processo que foi detonado, que é o processo do ódio, de lidar com o ódio das pessoas. A gente, cristão, de formação judaico, cristã, o ódio sempre foi um sentimento muito bem guardado, muito bem, muito bem, todo mundo tinha o seu na sua caixinha na sala, ficava ali, ele não ficava exposto para as visitas, mas ele estava ali, todo mundo sabia que ele estava ali. E, de repente, criou-se essa oportunidade de expor o seu ódio e do seu ódio virar, virar um, virou um, enfim, é um status, né? O ódio virou quase que um status, né? Enfim, como é que a gente supera isso no sentido de, outro dia eu estava até conversando com a Poli, eu estou tendo que, uma das minhas mágoas com toda essa situação é porque essa galera, uma das minhas mágoas, maiores mágoas, é que essa galera detonou em mim esse processo do ódio, eu sinto ódio e eu não sei como trabalhá-lo, acabo trabalhando ele de forma irônica nos meus escritos, nos meus posts, eu brinco um pouco com ele, porque daí eu tenho, eu posso controlá-lo, sei lá, eu posso domesticá-lo, não sei, mas isso é uma coisa que me incomoda quando eu vejo isso nas redes sociais, que são realmente o novo jornal, é o jornal que todo mundo participa e que todo mundo lê todo dia, então assim, eu vejo esse ódio e tal, você como professora de filosofia, você como uma estudiosa, você como escritora, como uma pessoa que se candidatou politicamente, como é que você vê essa elaboração do ódio, essa exposição, e como que a gente vai poder lidar com ele de forma civilizada, porque não é o que a gente está vivendo. É, então, o ódio é uma energia, vamos fazer uma analogia super simplona assim, mas que acho que ajuda a pensar, assim como um carro precisa de gasolina, um fogão precisa de lenha, fogão a gás, seja lá o que for, a gente precisa de alimento, o autoritarismo precisa do ódio, não existe autoritarismo sem ódio, e o ódio não é só o ódio do líder autoritário, esse líder autoritário tem que ser amparado por uma massa autoritária, então você tem que produzir a massa autoritária, por isso eu nunca me impressionei muito, nunca achei que fosse algo tão profundo, assim, sempre soube que o fascismo estava aí, sendo plantado e tal, mas não como algo que nasce de dentro da pessoa espontaneamente, como se fosse da natureza da pessoa, isso é produzido historicamente, então, quando as pessoas falam em natureza autoritária do povo brasileiro, não é a natureza do povo, não, é a manipulação sobre o povo, eu diria, direi com tranquilidade, que esse ódio não pertence às pessoas, os brasileiros são capazes de amar, são capazes de odiar, como qualquer povo, a questão é, existe manipulação das massas, e essa manipulação é que é o grande problema, essa manipulação precisa ser realmente conhecida e os mecanismos que a produzem precisam ser controlados, então, nós precisamos falar muito sobre manipulação de massa no nosso país, o cidadão que usa hoje redes sociais, que usa televisão, que usa WhatsApp, Facebook, esse cidadão precisa saber como a coisa funciona, que papel ele está fazendo no meio de um monte de robôs, por exemplo, quando ele começa a vociferar na internet, ele precisa saber também que ele está no meio de vários robôs que não são humanos e que vociferam de uma maneira mecânica, assim como ele vocifera de uma maneira humana, mas imitando muitas vezes a forma com que o seu algóis se manifesta. Eu tenho me lembrado muito de uma experiência que tive no metrô em São Paulo, depois da campanha e tal, um dia eu estava no metrô e entrei no metrô, fazia muito tempo que eu não andava sozinha e não andava sem seguranças. E nesse dia, testando, dizendo, ah, não, vai que eu estou exagerando, se a gente está na internet, se não está aqui, porque eu não andava sozinha realmente há meses. E eu entro no metrô, estou indo para o meu local de destino, um cidadão chega para mim e fala assim, Márcia, você é Márcia Tiburi? Eu olho para ele, meio perplexa, não imaginando que pudesse me reconhecer no metrô em São Paulo, que não é um lugar habitual para mim. e ele, aí eu digo sim, ele fala, posso tirar uma foto com você? Eu, claro, penso, é amistoso. E de repente, aí ele tira a foto, pergunto quem ele é, ele diz que me acompanha nas redes, ele se desloca, se afasta um pouco e duas paradas depois ele desce. Quando ele desce, quando ele vai atravessar a porta, atravessar não, quando ele vai descer do trem, ele diz assim, eu sou fascista com muito orgulho e gritando e fala, Lula, Lula está preso, eu sou fascista com muito orgulho e Bolsonaro para cá, Bolsonaro para lá. Eu fiquei pensando assim, que coisa mais triste essa metonímia, esse retrato do brasileiro sem noção de nada, inclusive sem noção dele mesmo. Vamos fazer essa leitura para começar, porque eu acho que é interessante pensar por aí. Ele não sabe porque ele está fazendo isso, ele faz isso, digamos, acreditando que alguma coisa de bom pode vir desse governo que ele elegeu, Bolsonaro. Repete um clichê, não analisou a injustiça que vem sendo feita com Lula, não leu o processo, não acompanha a mídia que analisa isso, sabe lá, é um reprodutor de clichês. Esse cidadão está tentando se empoderar dentro desse processo, só que ele corresponde a todo estereótipo da vítima de um governo autoritário. Ele era negro, ele era, estava fora dos padrões estéticos, no sentido de que não era um cidadão com o corpo do capitalismo, estava vestido com uma roupa, provavelmente fosse algum funcionário, um porteiro, alguma coisa assim, e eu, assim, fiquei pensando, e estava no metrô, que é transporte público, ou seja, de pessoas que não têm carrão, para ir para o seu trabalho, quando ainda tem trabalho, ele que não vai se aposentar, ele que vai ter, enfim, direitos trabalhistas não existem mais, quer dizer, cidadão que não estudou, viu coisas, enfim, um ignorante, mas sobretudo um pobre coitado, e eu fiquei pensando que lástima isso. O outro lado da história é que esse cidadão fala o discurso de ódio do líder autoritário para também fingir para ele mesmo que ele é um autoritário e que ele está do lado dos autoritários, e dessa maneira ter um lucro que é na economia psíquica e na economia antropológica, vamos dizer assim, da vida, é aquele jogo de fingir que você está do lado do poder para se beneficiar dele, mas também fingir que você está do lado de um algoz para você ao fazer papel de algoz, ao imitar o algoz, estar do lado do algoz e não ser vítima desse algoz. Então, você acha psiquicamente que você vai esconder, se esconder sendo mulher, gay, preto, pobre, que você vai se esconder do seu alvoz. Você não vai se esconder, você vai ser devorado na hora que for adequado. E essa direita que hoje está brigando, essa extrema direita que está hoje se engolfinhando aí no Brasil, também é vítima disso. Eles mesmos não percebem que eles mesmos vão se destruir entre eles. E isso é curioso, não é bom, não é mal, isso é a tristeza da espécie humana, desse animal humano que não reflete sobre os seus próprios mecanismos de atuação. Então, eu estou falando isso, dando esse exemplo, porque eu acredito mesmo que a gente, que nós somos vítimas desse ódio, que nós somos, que esse ódio foi plantado, que ele é produzido, existem meios de produção de ódio, porque o ódio não existe como uma substância natural, ele é uma produção da linguagem. E quem detém os meios de produção da linguagem? As corporações donas dos meios de comunicação, ou seja, quando o Facebook te oferece alternativas para denunciar alguma coisa, ou quando te proíbe de colocar em cena algum tipo de imagem que pode fazer mal aos valores do Facebook, ele está controlando o seu discurso. e não está apenas controlando a liberdade de expressão, está controlando evidentemente o que pode prejudicar o próprio Facebook, o que pode implodir o próprio Facebook. Hoje em dia tem pessoas fazendo campanha para que se saia do Twitter. E, por exemplo, tem grandes usuários, enfim, popstars do Twitter que estão abandonando o Twitter. isso é muito interessante, porque o Twitter virou realmente uma pocilga, né? A pocilga, enfim, é um nome ruim, assim, talvez tenha, virou uma latrina, né? Mas o Facebook também é uma latrina, então, se você sai nesse momento, talvez você esteja dizendo desculpa, vou voltar para a vida porque nessa latrina digital não dá mais para ficar. E por aí afora. Eu acho que é, que a gente tem que pensar, assim, quem está plantando o ódio com que objetivo? Porque o ódio divide a esquerda, divide em direita e esquerda, divide a esquerda, os grupinhos começam a não concordar, divide mulheres e homens, divide pretos e brancos, é claro que a gente precisa ter consciência da desigualdade, mas a desigualdade é diferente dessa divisão produzida, que é produzida sempre pela intriga, que é a energia do ódio. Legal, era meio isso mesmo, era nesse sentido que era o meu interesse de saber de você, assim, da tua visão disso. A impressão que eu tenho é que esse controle da linguagem, imposto pelas empresas de comunicação, sejam elas meio tradicionais ou os meios, enfim, mídia social, é que é, obviamente, um controle do pensamento, eles querem moldar uma nova cultura, uma cultura dominada. Paulo Freire fala isso lindamente, ele vai exatamente no contrário disso, e por isso ele é odiado por essa gente, que é oferecer oportunidade da pessoa criar a sua própria linguagem, a riqueza da cultura vem da criação da própria linguagem, a crítica, quando ela percebe o meio que ela está inferida, o que ela vive, que ela tem ali, e ela começa a questionar aquilo, ela cria uma linguagem muito rica, ele fala muito isso, não é bom nem ruim, aquilo é a realidade dele, ele tem que lidar com aquilo, é dali que ele vai aprender a escrever, as letras vão advir dali, é bem bonito isso que você falou, enfim, é o cara, é o cara, eu também, eu sou muito apaixonada, foi meu trabalho de final de curso, Márcia, a gente vai falar do teu livro, mas antes eu só tinha mais uma pergunta em relação a toda essa situação, que eu acho que é uma pergunta que aflige todo mundo, essa história do engalfinhamento entre eles, enfim, virou uma briga de boteco, parece briga de bêbado, de boteco, de quinta categoria, que os caras bebem todas e acabam brigando, os amigos brigam entre si por conta de diferenças futbolísticas. Esse, é típico de um governo masculino, né, no sentido, enfim, é típico de uma energia masculina, é, a energia das mulheres desse governo também é uma energia masculina, né, as mulheres que se inseriram nesse governo, elas têm a Damares, a Joyce, enfim, elas têm essa energia masculina da intriga, da intriga e coisa de mulher, mas, enfim, elas têm essa energia do, ai, eu não sei nem qualificar, mas a minha pergunta, em resumo, minha pergunta é, falta energia feminina nisso, a energia da fêmea mesmo, da criação, da gestação, do acolhimento, do parto, né, que são todas as energias femininas, do parir uma, assim, você não vê, não vê gestação, você não vê nada nesse governo, né, coisas são vomitadas, são atiradas para cima das pessoas, né, é barragens que se rompem, né, todos os dias. Então, acho que se a gente, levar em consideração que a matriz subjetiva da masculinidade, dessa masculinidade ocidental, digamos assim, é baseada na violência, aí eu acho que você tem toda a razão, acho que você tem toda a razão. E se a gente pensar no conceito de energia como um processo também de trabalho mesmo da linguagem, como se forja, então, essa linguagem dessa violência, né, e como os homens são signatários dela, de um modo geral, não do outro, mas, enfim, essa energia destrutiva aí que está em jogo, que você está levantando, acho que faz todo sentido. Ao mesmo tempo, aí vem toda uma discussão, que acho que a gente demoraria muito tempo para elaborar, sobre a relação da ética e da política com as mulheres, porque as mulheres não tiveram lugar na política, não é por nada, porque a matriz subjetiva das mulheres é outra. Eu estou falando em matriz subjetiva porque tenho dificuldade de falar simplesmente em masculino e feminino, embora a gente possa talvez traduzir nesses termos, mas a matriz subjetiva dos homens, a matriz subjetiva das mulheres é diferente e, digamos, masculino e feminino como matrizes subjetivas, né, então, você se cria, você se constrói nessas linguagens, nesses operadores de linguagem masculino e feminino. E é bem complicado, bem confuso isso também na história, na história da nossa civilização, na história da nossa cultura, da literatura, da filosofia. De qualquer maneira, existem pensadores, pensadoras muito interessantes que falam dessa ética baseada em princípios relacionados à cultura das mulheres. Eu acho isso interessante. Então, você levantou esses aspectos, o cuidado, a proteção, essa maternidade, se a gente pensar a maternidade não como uma tarefa da sociedade machista, inventada para submeter as mulheres, se você pensar na maternidade como o ato do cuidado, independentemente de você parir alguém com o seu corpo, a maternagem, se você pensar nesse sentido, o ato do cuidado, aí eu acho que sim. Uma ética do cuidado realmente pode nos ajudar. Mas hoje, a gente está num nível, numa buraqueira tal, a gente está num nível de fundo do poço que a gente precisa voltar a falar de ética, inclusive, aí para daí escolher qual vai ser a ética, porque os nossos personagens, os personagens da política são de um nível de cinismo que transcende a nossa capacidade, transcende qualquer chance de a gente voltar a falar em ética. Esse foi o Jogo de Damas com a escritora, filósofa, ex-candidata ao governo do estado do Rio de Janeiro, Márcia Tiburi. Márcia, muito obrigada, foi mais uma vez uma honra ter você aqui, uma conversa bastante, bastante enriquecedora, é sempre bom ter pessoas aqui que ajudam a gente a refletir, que, enfim, que tragam o seu olhar, seja as suas angústias, seja as suas esperanças, enfim, para a gente ajudar, para ajudar todo mundo a elaborar melhor a realidade que nos é importa. Gostaria de convidar vocês que acompanham o Jogo de Damas JDD, que vocês assinem nosso canal, que vocês curtam nossa página no Facebook, enfim, que vocês participem, mandem sugestões, indicações para entrevistados, a gente está de portas abertas, a ideia, continuamos aqui na campanha de crescimento do Jogo de Damas, enfim, para poder fazer um trabalho cada vez mais legal. Para completar, queria convidar todo mundo para ler o romance dela, o último que foi lançado, que é Sob os Pés do Meu Corpo Inteiro, em que a Márcia conta, é pela editora Record, e que ela usa, mais uma vez, a personagem Lúcia para descrever uma São Paulo lúgubre, triste, decadente, sobre a falta de água, enfim, que é um flagelo, num estado que tem no seu subsolo uma parte do aquífero guarani, a gente vive, a gente sofre de falta de água, e, enfim, o romance se passa nesse ambiente lúgubre de uma São Paulo cinza, de um prefeito maluco, que está doente, que pinta a cidade toda de cinza. Acho que a gente já viu essa história por aí, e o romance é imperdível, Márcia, depois de suas incursões e ensaios, cai como uma luva, como romancista. Convido a todos, Saravá, vem com a gente. Ela vai, ela vem, meu corpo, minha lei, tô por aí, mas não tô à toa, a respeitar, respeitar, respeita as mina, porra. Diversão é um conceito diferente, onde todas as partes envolvidas com cem, e o silêncio é um grito de socorro, escondido pela alma, pelo corpo, pelo que nunca foi dito. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém quer saber, a dor é sua, a culpa não é sua, mas ninguém vai te dizer. E o cinismo obtuso daquele cara confuso, mas eu vou esclarecer, abuso. Ela vai, ela vem, meu corpo, meu corpo,